No final da manhã de ontem, por volta das 11h30, dois criminosos invadiram e anunciaram o assalto a uma relojoaria nas proximidades da Igreja Matriz, no centro de Tijucas. As imagens das câmeras de segurança captaram o momento em que a dupla chega no estabelecimento para praticar o roubo. Um deles aparece nas câmeras internas do estabelecimento segurando uma arma. A polícia acredita que possa se tratar de um simulacro. O sistema de monitoramento interno ainda captou toda a ação da dupla, no momento em que eles ameaçam funcionários e levam joias e outros objetos que estão no mostruário. Os homens estavam com os rostos cobertos, o que dificulta a identificação dos suspeitos. Momento antes de assaltar a relojoaria, a mesma dupla entrou em uma loja de celulares. O estabelecimento foi alvo de uma tentativa de furto há aproximadamente uma semana. Eles entraram na loja de celulares por volta das 11h de quarta-feira, mas não realizaram nenhum crime. Porém, um deles, de boné azul, teve algumas características físicas vistas por populares. O rapaz seria loiro e de olhos azuis. Já o outro usava uma máscara grande e não foi possível observar os detalhes que ajudassem na identificação. As características repassadas, juntamente com as imagens captadas na relojoaria, auxiliaram nas buscas pela dupla e um deles acabou sendo preso ainda ontem. A prisão ocorreu por volta das 19h em uma ação coordenada pelo setor de inteligência. De acordo com a Polícia Militar, trata-se de um adolescente de 17 anos. Ele foi identificado através das características físicas e também das vestimentas. O menor foi encontrado nas proximidades do Sesc Ler, na rua João Policarpo Pacheco, no bairro da Praça. Segundo o Tenente-Coronel Éder Jaciel de Sousa Oliveira, o detido confessou a autoria do crime. Porém, a arma usada não foi encontrada. O outro envolvido, que aparenta ter idade semelhante, não foi localizado. Buscas devem continuar ao longo do dia até a prisão do outro assaltante.